Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá ver como é que está a nossa Balneário Camboriú no dia de hoje, 18 de 12 de 2020. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que está a praia. Depois de um tempo bem nublado ontem, hoje o sol resolveu sair, mas ainda com a previsão para chuva, risco de temporal. Já está show, ó. Céu azul. Vamos lá. O horário da gravação, 14 horas e 10 minutos. O marzão bem azulzinho hoje, ó pessoal. Temperatura em mais ou menos uns 27 graus. Tudo bom? Mostrando aí para vocês como é que está o Balneário hoje. Calorzão, pessoal. Eu acabei esquecendo de passar protetor de novo. Não pode faltar protetor solar, né? Cadê? 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 A gente já começa o... movimento já na beira da praia, pessoal. Aqui ainda tá tranquilo, ó. Mas lá na frente tá firmadinho. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos pegar a beira da praia agora e retornar, né? Sem protetor não dá pra arriscar. E a areia tá pelando aqui, pessoal. A areia tá bem quente. Não vou muito adiante porque tem que trabalhar de novo, né? areia umas três e pouco, eu tenho que trabalhar. Só vou filmar aí rapidinho pra vocês. Tá show de bola, pessoal. O mar se acertou já, ó. A água tá... Não tá 100% azulzinho, né? Mas já tá sendo limpo, é. As sombras já estão querendo tomar conta aí da praia também, ó. Tando mais escuro ali perto do prédio. Na atlântica já tem sombra já, né? Tá bom. A temperatura da água é bem boa pessoal, bem agradável, não está muito gelada. A temperatura da água é bem boa, bem agradável, não está muito gelada. A temperatura da água é bem boa. 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 Olha só. Olha só, que doideira. Perdi. Muito rápido. Agora parou. Agora parou. Agora, olha. Vamos ver se vai ligar os turbos. Agora, olha. Agora, olha. Vamos lá. Vamos lá. A água é bem transparente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem limpinha. Está bem limpinha. Está bem limpinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL